Isaac Cosme ou Produções Se agarraram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu Com os nossos pais na fé, aconteceu assim E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi pelo agotério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou É sempre assim O momento é o que importa Na história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem não quer saber Ele sabe, ele viu e gosta de você O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história Quem aplaudiria Moisés Isaac Cosme ou Produções Esse sim é moral Quem aplaudiria Davi Pelo adultério que cometeu É que a gente gosta da parte da história Que o gigante ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que a gente gosta de empregar Que o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos se interessam em saber Mas Deus te viu, te viu, te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Angustiado e Deus escrevendo Desesperado e Deus escrevendo Ele nunca mandou com você Quando você parou Ele estava lá Quando você chorou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá E não importa quem não quer saber Ele sabe, ele viu e gosta de você O momento pode até sumir da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza a tua história É... Você tem um minuto Ouah Ouah Tchau!